Pendurar no lugar perfeito! O super martelo faz direito! O que eu faço? Papai vai ficar bravo! Um jeito vou dar! Onda logo! Preciso entrar! Que demora pra sair! Quero fazer xixi! O que aconteceu? Papai, não fui eu! Toma o meu porquinho! Vamos dar um jeitinho! Não está certo não! Quem fez essa confusão? Tenho um palpite! Acredite! Eu sabia! Quem diria? Dá uma olhada! Quem quebrou a privada? Tudo bem, filhinho! Ai, ai, ai! Meu dedinho! Tudo quebrado! Isso está danado! Um novo vaso irão comprar! Nós vamos precisar! Valeu, companheiro! Preciso ir ao banheiro! Farei essas frutas! Verei quem se assusta! Frutinhas boas à beça! Gosto de macarrão! Gosto de macarrão! Virei um bicho estranhão! Quer desfazer o feitiço? Coma outra, amiga! Volto já já! Preciso apenas voar! Posso pegá-las daqui! Joga o bumerangue assim! Preciso do plano perfeito! Vou escalar! E escorregar! Com orelhas voarei! Mas assim lacrimejei! Preciso de ajuda! Desfaz essa bagunça! A frutinha me dará! Se comer, ela se transformará! Ela comeu assim! Transformou-se em mim! Por que estão entristecidos? Posso ajudar, queridos? Cheguei em boa hora! Devolvo suas caras agora! Agora chegou sua vez! Ah, tentarei mais uma vez! Agora acertei! Seja feliz por aí! Começou o desenho, irmã vem ver! Claro, mas terminarei de ler! Irmão, você pode pausar um pouquinho? Tá legal, farei esse favorzinho! A aventura está começando! Pra dentro do livro estamos entrando! Isso não tá legal, companheiro! Eu não quero ser um cavaleiro! Um lanchinho atraente! Senhor dragão, não coma a gente! A sua toca não quero entrar! O passarinho parou no ar! Parar o dragão! Essa não! Eu errei! A minha irmã eu acertei! Muita força eu farei! E o dragão acertarei! Antes que morda eu vou pausar! Agora um corvo quer lutar? Equipado agora está! Essa não! Como vou me livrar? Vamos, irmã! Temos que ir! Antes que o corvo nos faça ruir! Leãozinho, é melhor correr! Ou seus problemas vão aparecer! Furioso ele está! A história vai acabar! Uma carona pegaremos! E da confusão nos livraremos! Que bom que ficaram comigo! Nos vemos na próxima, meus amigos! O tesouro vou encontrar! Nessa caverna procurar! Achei algo precioso! Uma luva de ouro! Gênio bloqueia o caminho! Quer que faça seu joguinho! Pegue estes dados! Lance-os com cuidado! Tirei o número quatro! Qual será o significado? Esses monstros estranhos! Mas tenho um plano! Este balão a assoprar! E depois... Pular! Pular! Os monstros enfrentei! Ao quatro, retornei! Lance-os dados! Novamente! Apenas três! Infelizmente! Avançando pro set! Um robô aparece! Desses lasers desviarei! Desviarei! Certamente o derrotarei! Ele ficou bem irritado! Abro um buraco embaixo! Tchau, cachorro carrancudo! Agora eu estou sortudo! Até foi legal jogar! Agora vou trapacear! Se não jogar limbo... Terá mais inimigos! Essa não! E agora? Usarei meu chapéu broca! Cheguei ao final do jogo! É meu esse tesouro! Sou o sujeito mal! Plantarei na cidade o caos! Robô rinoceronte! Jogue o carro longe! E o meu traje a voar! Pego o carro no ar! Hora de enfrentar esse robô! Opa! Esse plano falhou! Robô rinoceronte é forte! Meus amigos darão sorte! Óleo pode resolver! Compre rápido! Vamos ver! Precisamos da pedra grande! Jogou outro carro! O rinoceronte! Venha! Lute pela sua vida! Tente me pegar! Tão fácil desviar! Tentou e errou novamente! Você falhou realmente! Você vai me enlouquecer! Vou fazer se arrepender! Enquanto você ataca, o óleo se espalha! Indo rapidamente! Passei diretamente! O vilão quebrou o seu robô! Este finalmente me conquistou! Perdi minha gata! Quero ajuda rápida! Relaxa! Te ajudo! Meu laptop vê tudo! Que som esquisito! O que é aquilo? Vamos averiguar! Tem um osso lá! E aquilo se mexendo! Um lobo! Estou vendo! A gatinha não está aqui! Vamos procurar ali! Pronto! Vamos verificar! Um dinossauro aqui está! Não pode ser! Um cacto! Vê! Nos arbustos! Que é isso? É meu gatinho desaparecido! Vou puxar pelo rabo! Que resgate fracassado! Encontramos um gatão! Vamos deixá-lo então! Dele vamos nos esconder! Talvez vá nos esquecer! Vamos procurar na terra! Apenas rãs e cobras nela! E naquele buraco? Achamos o gato! Espere! Vamos devagar! Ou poderá despencar! Vou usar um galho! Para então ajudá-los! Atravessando o ar! Gatinha! Vem agora! Merece um carinho! Enquanto sou atingido! O sanduíche ia te morde! Espere! Não me devore! Me ajude a subir! Quero sair daqui! No elevador, entraremos! E assim, subiremos! Outro elevador aqui! Quem vem dali? Cubos estão chegando! Estão nos bloqueando! Numa caixa esbarrei! Num plano pensei! A caixa vamos pintar! E por eles passar! Veja! Deu certinho! Eles abriram caminho! Ao elevador então! Sem enrolação! Vamos subir mais! Cubos ficaram para trás! Nossa próxima aventura! Esse monstro não assusta! Sou um leão corajoso! Veja na luz! Sou poderoso! Esse truque assustador! O monstro amedrontou! Agora está na hora! Enfim, vamos embora! Em casa cheguei! Minha família encontrei! Lâmpada, volte aqui! Podemos nos divertir! Não quero brincar contigo! Pare agora ou me desligo! A lanterna me ajudará a ver! Onde a lâmpada foi se esconder? Uma armadilha vou armar! E a lâmpada capturar! Agora é toda minha! Veremos como brilha! Lâmpada está deprimida! Resolveremos com comida! Derrubei todo o alimento! Ela recusou com um lamento! Leão pode fazê-la sorrir? Sim! Rápido assim! Um, dois, três! Liberta! E faminta! Estou melhor de verdade! Comerei essas preciosidades! Verde, azul e vermelho! Minha lâmpada vai enchendo! Correr! A parede subir! Te seguro! Tudo certo! Agora brilhe! Lá no teto! Hora de iluminar! Minha luz nova estrear! Que telefone chato pensei! Não vou mais brincar! Cansei! Ei, você está sendo ingrato! Isso não vai ficar barato! Um emoji gigante na minha frente! Saindo daqui rapidamente! Já que eu não posso escapar! Um joguinho vou começar! Esse espaço explorarei! Aqui os emojis deixarei! Estão presos em um arquivo! Pra mim, um pouco de alívio! Foi um truque interessante! Mas vou tirá-los em um instante! Por que querem me incomodar? Vamos com isso acabar! Você está no meu caminho! Mas vou dormir só um pouquinho! Isso não é um truque, eu juro! O que é aquilo ali no muro? O telefone tira uma soneca! E eu vou consertar essa meleca! Uau! Dentro do telefone entrei! Me livrarei deles, demonstrarei! A energia vou descarregar! Dessa cilada sairei! E de uma recarga precisarei! Fala sério! A tomada está obstruída! Estou em um beco sem saída!